Muito bem, ele tá na tela, já se arrumando, arrumou, ajeitou o cabelo, hoje ele não tá com capacete, o time ganhou, né? Passou perfume, né? Tá, tá lá, tá feliz hoje, olha só, tá feliz. Boa tarde, né, Helio? Tá tudo bem com você? Boa tarde, Cabela, boa tarde, Carlão, e muito boa tarde a todos que estão nos acompanhando, ótima segunda-feira, né? Segunda-feira pra ficar mais tranquilo, uma semana mais leve, aliás, antes da gente começar a falar do que aconteceu de hoje pra trás, vamos falar do que vai acontecer amanhã, do lançamento do seu livro, amanhã, vamos falar um pouquinho a respeito dele, André? Nossa, que maravilha, claro, Cabela, primeiro um grande prazer compartilhar com vocês, essa equipe maravilhosa, esse nosso novo projeto, eu digo nosso porque a minha sócia sempre esteve envolvida, que é a minha esposa, né? É a quem manda no pedaço aqui. Muito envolvida, né? É, e o projeto é nosso, aliás, estou com ele aqui em mãos, e é um projeto, é uma realização, viu, Cabela? Não é um livro biográfico, como eu já mencionei, é um livro de conteúdo, tem o intuito realmente ajudar e compartilhar, sobre várias questões, sobre empreendedorismo, sobre escolhas comportamentais, sobre excelência, sobre alta performance, sobre a construção de tudo isso, então amanhã é um dia muito feliz pra gente, amanhã a partir das 19 horas eu estarei na livraria Leitura, do Shopping Dom Pedro, aqui em Campinas, convidei muita gente bacana, então vai ter muita gente passando por lá, e na verdade é a realização de um sonho, agora eu já plantei uma árvore, já tenho filhos, e agora estou publicando um livro. Que legal, que bacana, agora André, fala pra mim, qual foi o start, pra falar, não, vamos escrever, vamos colocar isso num livro que vai ser bom pra quem ler o livro? Como que foi esse start? Cabela, nossa, sensacional tua pergunta, amigo, porque eu primeiro, assim, o que mais me impulsionou a embalar todo o conteúdo que a gente vem estudando, foi o fato de perceber que existe uma questão muito importante nas redes sociais, por exemplo, é um dos fatores, tá, Cabela? Então, as redes sociais são recursos maravilhosos, muito poderosos, mas também é um local onde se vendem, né, fórmulas do sucesso, poções mágicas, códigos secretos, e eu, com todo o meu conhecimento empírico de mais de 30 anos no ambiente de alta performance esportiva, e frequentando há muito tempo também outros ambientes de excelência, aliado tudo isso, toda essa minha experiência, a estudo, a pesquisa, a entrevista, posso afirmar com muita convicção que não existe fórmula mágica, que não existe poção, que não existe código secreto, né, por mais que se venda isso, não existe de fato, né, o que existem são componentes que você pode escolher, nutrir a sua jornada profissional ou pessoal, e aí sim, esses componentes podem te ajudar a construir uma jornada, mas não necessariamente a gente só vai entender alta performance e excelência como resultado final. Na verdade, a minha proposta no livro é fazer com que as pessoas entendam que a alta performance e a tão perseguida excelência está na própria jornada, nos passos dados no nosso caminho, então a gente não precisa necessariamente conquistar uma medalha de ouro, um troféu, ou uma notoriedade, ou um objetivo, uma meta, ou um sonho, para buscar isso, a gente pode buscar isso no nosso dia a dia. Esse foi um dos nossos grandes motivadores e também quebrar alguns paradigmas do ambiente de alta performance, viu, Cabela. Eu, como atleta, sempre fui visto, assim, eu percebi isso há muito tempo, como se eu fosse um super-herói com super-poderes, e não é nada disso, absolutamente nada disso. Na verdade, esses atletas que, por um motivo ou outro, conquistam uma certa notoriedade, são pessoas mais do que normais que escolheram nutrir as próprias jornadas com alguns componentes que fazem sentido, que agregam valor. Então, o livro é sobre empreendedorismo, sobre escolhas comportamentais, sobre excelência, sobre alta performance. Eu entrevistei muita gente bacana, entrevistei muitos profissionais especialistas, cada um na sua área. Então, é um livro que eu junto um conteúdo e empacoto um conteúdo para ajudar as pessoas. E, na verdade, viu, Cabela, até me estendendo um pouco, os capítulos também contêm uma parte onde o próprio leitor pode escrever, né? Ele vai ter acesso a um conteúdo, dos capítulos 4 ao capítulo 14, e aí depois ele vai exercitar, baseado naquilo que ele aprendeu, ele vai exercitar, considerando a sua própria realidade, é o que eu chamo no livro de mão na massa. Então, é um livro também para a pessoa escrever no próprio documento. Que legal, né, Carlão? Com certeza. Primeiro, parabéns pelo livro, pelo primeiro filho, entre aspas, né? O filho você já tem, que eu sei disso, mas acho que o livro também a gente trata como um filho. Mas, André, eu já vou ser mais apressadinho, assim, sabe? Eu sou tão fanático por biografias e você é um cara que tem tanta riqueza de história, né? História vitoriosa, outras situações não tão vitoriosas assim, mas que servem para o nosso dia a dia também. E quando que vai sair a biografia do André Heller? Então, ainda não tenho no meu plano uma data para te falar. Talvez não tenha nem intenção, viu, Carlão? O próprio livro, Foque e Ação, Colecione Resultados, ele também tem alguma coisa, tem alguns cases da minha história, poucos, mas alguns cases importantes da minha trajetória, não num sentido de fazer com que as pessoas se inspirem ou usar como exemplo, mas usar como referência. Mas, ao mesmo tempo que eu levo para o leitor alguns cases meus, eu também apresento outros, tantos cases de outros profissionais, inclusive dos entrevistados. Aí eu estou falando, gente, do Bernardinho, do Bruninho, do vôlei, do Lars Gael, da Adriana Filipelli, Marcos Rossi, José Tolove Jr., que é o fundador do Great Place to Work no Brasil, José Salib Neto, Ricardo Amorim, Sandro Magaldi, o pai da gestão no Brasil, e por aí vai. Então, tem muitos cases, tem muitas histórias, porque é um dos recursos poderosos, mas tem muita pesquisa, tem muito estudo, tem algumas ideias nossas por aqui. Eu e a minha esposa somos graduados em empreendedorismo, Então, a gente inseriu muito do pensamento empreendedor. A gente não precisa ser dono de uma empresa para usar e abusar do pensamento empreendedor. A gente pode fazer isso na nossa vida pessoal e profissional também. Então, tem um pouquinho da minha história nesse livro, sim, mas não é uma biografia, é um livro de conteúdo. A biografia, eu não sei quando vai sair. Aí, sim, vai sair. Estou mais próximo, viu, Carlão, de um segundo livro nesse sentido, com conteúdo, com pesquisa. Estou mais próximo, inclusive, já tenho um roteiro em mãos para um segundo filho que está nascendo. Que beleza, que beleza. A gente falou do lançamento do livro, Foque, Ação, Colecione e Resultados, lançamento amanhã, às sete da noite, lançamento aqui em Campinas. Qual o local do lançamento mesmo, Odré? Livraria Leitura do Shopping Dom Pedro, super acessível a todo mundo. O pessoal da livraria, eu estava falando com eles agora há pouco, prepararam um super ambiente para eu encontrar amigos e convidados, para encontrar quem quiser ir até lá. Então, é um evento super aberto. Receberei alguns amigos do Vôlei também por lá. Algumas pessoas do Vôlei Renata também passarão por lá. Eu encomendei uma quantidade bem grande de livros para as pessoas terem acesso. Pensei que você ia falar assim, comendei uma grande quantidade de salgadinhos para nós lá e tal. É de livro. Pô, melhor assim. Não, de livro. Salgadinho não, salgadinho. André, a gente agora ficamos com o tempo curto aqui. Fala um pouquinho do Vôlei Renata, dessa vitória de ontem, do último sábado. Foi ontem o jogo lá contra a equipe do Farmaconde. Olha, Cabelo e Cardão, assim, que bom que o tempo é curto, porque é tão bacana isso, né? Segunda-feira passada eu estava, inclusive, de capacete, né? Uma brincadeira sobre críticas e visões que são sempre muito bem-vindas, né? Mas eu lembro que eu falei muito bem que o time já estava trabalhando, né? Que a derrota, por vezes, nos ensina algumas coisas que a vitória não ensina, né? A gente sempre busca a vitória, óbvio. Mas, às vezes, a derrota nos concede algumas informações importantes. O time se apropriou disso, sabe, Cabela? Treinou muito, conversou muito, buscou muita qualidade nos treinos, né? Não só a quantidade e foi para jogar um jogo difícil em São José dos Campos contra um adversário difícil que vem embalado, ocupa a segunda posição na fase classificatória e conseguiu uma vitória incrível, uma vitória brilhante para tranquilizar, né? A todos, até nós mesmos, porque também um atleta profissional, ou nós profissionais do esporte, não é que nós temos sempre certeza de tudo. A incerteza faz parte do nosso ambiente, a única certeza que temos é que o trabalho, a dedicação é uma receita bacana, é um componente importante para a gente inserir no nosso dia a dia. O time fez isso e conquistou uma vitória importante. Legal, já são 4h32, já estouramos o teu tempo, porque o bolacha já está até vermelho lá de raiva do outro lado lá. Fique calma aí, bolacha, muita calma nessa hora aí. André, um abraço para você, até semana que vem e amanhã, que seja um dia inesquecível na sua vida. Com certeza, amigo, só espero vocês por lá, espero todos que estão nos escutando, sabe? É um evento aberto, vou adorar, vou ficar lá do primeiro minuto até a última pessoa sair, porque é um momento muito feliz e eu quero compartilhar esse momento com outras pessoas. Não há maneira melhor de celebrar a não ser compartilhando com vocês. Legal. Um abraço, André, até semana que vem. Abraço, Carlão, abraço, Cabela, tchau, tchau. Vamos para o intervalinho, repórter e CBN, a gente volta já.